E aí pessoal, estamos aqui em mais um documentário E esse documentário tem a finalidade de levar informação sobre a igreja, hoje na Europa O nome da irmã? Narida Pereira Você é oriunda de que estado do Brasil? Salvador, Bahia Salvador, Bahia, Bahia da Gema, terra de onde começou o Brasil Há quantos anos aqui na Suíça, ou na Europa em geral? 24 Já se acostumou ou ainda tem alguma barreira? Muitas barreiras Quantos anos caminhando com Cristo? 10 anos Hoje você está servindo a Jesus na igreja, em que função? Eu sou de Atonista Maravilha, como a senhora se sente servindo ao Senhor? Eu sinto uma privilegiada Maravilha, muito bom Deus abençoe a sua vida, viu? Amém Aqui nós temos mais uma baiana, ela me disse que é baiana, né? Meu nome é Ruth Isso, Ruth Salvador, Bahia Qual bairro? Igen Velho de Brota Olha aí, você que é do Igen Velho de Brotas Quando estiver assistindo esse documentário Você vai lembrar da Ruth Há quantos anos você na Europa? Eu já tenho 13 anos na Europa Veio direto para a Suíça ou passou por algum outro país? Veio direto para esse bairro mesmo, em Verdun Aqui eu me casei, aqui eu me divorciei Aqui que eu conheci Jesus e me sinto muito feliz de ser De fazer parte da família Emanuel Amém O nosso pastor maravilhoso, o pastor Sérgio E é baiano também É, baiano amigão Verdade, viu? Desejo a sua mãe muito sucesso, viu? Muita felicidade Deus abençoe a sua vida Pessoal, nós estamos aqui na congregação Igreja Evangélica Ministério Emanuel do pastor Sérgio Júnior Pastor Eliane E hoje, domingo Para a glória de Jesus É Santa Ceia do Senhor E daqui a pouquinho Os irmãos estão chegando Nesse momento é a equipe de trabalho Aqueles obreiros que amam o que faz Chegam sempre mais cedo E vieram aqui servir o Senhor Paz do seu irmão Paz do Senhor Qual o nome do varão? Wellington Você é oriundo de qual estado, irmão Wellington? Eu sou de Minas Gerais Minas Gerais, terra do queijo Belo Horizonte Há quantos anos já na Europa? Ou melhor, né? Diretamente na Suíça Ou passou por algum outro país? Estivemos em Israel Estou aqui na Suíça há oito meses Oito meses? Isso Só tomando posse da vitória E a adaptação, como é que tem sido? Tá maravilhoso No início foi meio tenso Por causa do gelo e a neve Mas o Senhor nos capacitou Para enfrentar o gelo desse país Já consegue falar o francês? A gente mexe com a boca, né? Tenta, né? Então fala aí uma palavra Vai ir para a igreja no Brasil e francês Já sou um brasileiro E... Já não é palo para francês Amém Qual a função do Senhor aqui hoje na igreja Servindo ao Senhor? Eu estou naquela palavra que diz Que o Senhor procura os verdadeiros adoradores Então estou aqui para adorar ao Senhor Aleluia E já vou puxar um louvor rápido aqui Para os irmãos já sentirem o sabor da adoração Glória a Deus Fique à vontade Amém Pois é Tudo está sendo preparado para ser do Senhor Piano de cauda E escolhi A melhor coisa Que eu já fiz Em toda minha vida Salvo-me por um fim E a senhora Qual o seu nome? Paz Meu nome é Adriana Há quantos anos já aqui na Suíça? Nove anos Você adaptou bem ou teve alguma barreira cultural? No início foi um pouco difícil por causa da neve O frio Mas depois acabei me acostumando Adaptando A senhora é a oriunda de que estado do Brasil? Bahia Da Bahia também? É Nossa, só encontro baiano aqui? É, muito baiano aqui, né? Bom demais Me fala Quantos anos de festa a senhora tem em Jesus? Já estou com Jesus há sete anos Sete anos Como é o seu coração hoje Servido ao Senhor? De gratidão e alegria Maravilha Deixe uma palavra aí para os irmãos do Brasil e na Bahia Que o Senhor Jesus possa vos abençoar grandemente E porque Ele é bom, Ele é maravilhoso Que o Senhor possa cumprir cada um de vocês Com as bênçãos de Deus do céu Amém Deus abençoe Obrigado, irmã Linha Deus abençoe Olha aí, ó A equipe de trabalho chegando Para deixar a igreja arrumada Para receber os irmãos Mas principalmente Para receber A presença do Espírito Santo Que com certeza vai estar se manifestando aqui Vida de pastor Eu te amo Mais que um três Você é bem Literalmente Nas alturas Esse aqui é o pastor Sérgio Júlio Pastor presidente aqui da comunidade Aqui na Suíça Aqui baiano também Salvador Bahia Salvador Bahia Então, meu pastor Peri, peri Fala aí como é Como está o seu coração hoje Estando hoje pastoreando uma igreja na Suíça Sabemos as barreiras Sabemos as barreiras das lutas Mas fala um pouco aí A gente tem a perspectiva de trazer o espírito de reino realmente para cá E ter essa postura de servo naquela de filipência de dois lados Considerando o outro superior a nós E é esse espírito assim que a gente vai andando aqui Amém Quantos anos a igreja está aqui nesse endereço? Aqui nesse endereço, sete anos Sete anos Completando agora 2012, 2019 Parabéns Parabéns Porque eu estive em outros países E eu vi que alguns pastores tiveram que migrar os endereços Diante de algumas barreiras, dificuldades Principalmente questão financeira Mas eu louvo a Deus Porque você está aqui Servindo ao Senhor E eu gostaria que o senhor deixasse O seu contato Deixasse O seu Facebook Para que outros irmãos que porventura queiram vir do Brasil para a Suíça Encontrar brasileiros e poder congregar E além disso Brasileiros que porventura estejam na Suíça E não sabem que aqui tem uma igreja que serve ao Senhor Amém Verdade Olha, estamos na Rua de Tichon, Cairns, Iverdon Ou seja, a Rua dos Pequenos Campos 15 Em Iverdon, Lebas 1400 é o sete aqui E o contato é 078-731-3821 No Facebook da igreja Você pode entrar lá e ver Igreja Evangélica Ministério Amém Você será bem esse aí Em nome de Deus Deus abençoe Ele vai continuar fazendo documentário Amém Tudo hoje aqui ainda É isso aí Um abraço É assim que eu te amo Jesus Amém 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 Amém